Foram 37 anos de agressões todos os dias dentro da própria casa. Ele me batia, me deixava presa dentro de casa, me lavava chave, deixava trancada. Eu sofri muito na unha dele. Há dois anos, esta mulher, que prefere não mostrar o rosto, conseguiu se libertar do ex-marido. Denunciou na delegacia e foi encaminhada a uma casa de acolhimento. Fui muito bem recebida, um pessoal muito bom, me tratou muito bem, me deu muita força. E depois eu voltei e eles me deram a medida protetiva. Em Anápolis, a prefeitura disponibiliza serviços destinados à mulher vítima de agressão. Além de apoio com profissionais, elas podem ficar até seis meses em uma casa de acolhimento, junto com os filhos. Nós estamos realizando diversas ações no sentido de conscientizar toda a rede de atendimento disponível para a mulher no município de Anápolis. Agosto é o mês dedicado à conscientização pelo fim da violência contra a mulher. É o Agosto Lilás. A campanha acontece todos os anos e justamente no mês de agosto, que é quando se celebra a criação da Lei Maria da Penha, que surgiu em 2006 para punir casos de violência doméstica e familiar. Neste mês, as ações são intensificadas. Palestras são feitas para as mulheres, para que elas saibam o que fazer diante de uma situação como essa. Nós temos o DISC 180, o DISC Direitos Humanos, DISC 100, nós temos o Centro de Referência e Atendimento à Mulher no município de Anápolis, que é um centro de acolhimento com profissionais capacitados para acolher essa mulher que está numa situação de violência, com psicólogo, assistente social, assessoria jurídica, para encaminhar, fazer os devidos encaminhamentos necessários. O objetivo é mostrar às mulheres que elas podem e devem se libertar deste ciclo violento e que vão ter ajuda diante dessa decisão. A mulher que falou no início da reportagem é um exemplo de que dá para seguir a vida depois de muitos anos de sofrimento. Mulher não pode ser escravizada, nem a mulher nenhuma, não merece ser apanhada nem por uma rosa. E que ela demonstre que ela não pode viver desse jeito, não. Música 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 Música